Oi meus amores, bom dia gente, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou... Hoje eu vou na piscina. Hoje eu vou na piscina, porque quase nem vou na piscina aqui, onde eu moro, no condomínio, mas hoje eu vou gente. Hoje eu vou, vou relaxar, vou tomar um banhozinho de piscina, relaxar um pouquinho, né? Que eu também preciso, eu também mereço. Então, eu estou indo, vou me arrumar agora e estou indo lá na piscina. Vai eu, Jéssica e Alice. É rapidinho, vou ficar no máximo uma hora, que eu vou ter que voltar para fazer o almoço, porque a Mauri está em casa, né? Então eu vou lá, rapidinho e mostro para vocês, tá bom? Eu vou lá, rapidinho e mostro para vocês. Oi, gente, bacha, bom dia! Vem tomar banho com a gente de piscina nesse par, olha por... Vem aqui. Olha, faz assim igual a vovó, vem. Fecha o narizinho, um, dois, três, e fecha a boca, fecha a boca. Um, dois, três, já! Olha, gente, olha quem chegou aqui, a bebezinha linda, filha da minha sobrinha. Está aqui no colinho de Alice, gente. Vai voltar a ela, Alice, vai para o pessoal ver. Mostra aí como ela é linda. Olha ela aqui, gente, que so linda. E a Alice está vagando aqui, ó, querendo pegar nela. Querendo pegar nela. Alice sai da frente. Querendo pegar nela, botar no colo. Pode dar uma coisa dessa. Ela é bem pesadinha, ela é bem fofinha, bem gordinha. Olha ela aqui. Olha, gente, muito so linda. Tá, beijo, beijo. E é isso, gente. Minha sobrinha veio passar a progressiva no meu cabelo. E aproveitou e trouxe ela para passar a tarde aqui com a gente. E a Alice está aqui, querendo botar... A Alice está querendo, gente, colocar ela num braço. Vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode. Vai, um pouquinho. Isso, mostra os pessoal ali. Vai, Alice. Segura, Alice. Isso. Olha, gente, a Alice segurando ela. Olha. Então é isso, gente. Aí está aqui, ó. É Débora. Essa aqui é Débora, irmãzinha dela, gente. Irmãzinha da bebezinha. Dá oi, Débora. Oi. Essa aqui é a minha sobrinha, a mamãe das duas. A mãe das duas estão almoçando. E ali, vocês já conhecem, né? Alice. Alice. E aqui é outra minha sobrinha, a Raquel. Dá oi, Raquel. Essa aqui é a Raquel, minha sobrinha, também. Olha pra aí, gente. Querendo calçar a sandália da bebezinha. Consegue, Alice, botar no pezinho dela? Consegui. Vai, meu amor. Coloca isso. Tem que aprender, né? Quando a Alice tiver um irmãozinho ou irmãzinha, já sabe, né, Alice? Cuidar. Vai aí. Cuidado, vó, com o pezinho dela. Olha quem tá em casa, gente. Olha quem tá aqui em casa, gente. Alguém conhece essa menina linda? Essa famosinha aqui, conhece, belinha, né? Ela tá aqui em casa, vem fazer uma visita aqui em casa, a mim. Vai passar a tarde com tia Angela, né, meu amor? E a Alice tá aqui, tentando colocar um sapatinho no pé dela. Tá lutando pra botar um sapatinho no pé dela. E ela não tá gostando, não, daqui a pouco. Olha aí, né, que ela conseguiu. Consegui, consegui. Consegui se colocar, foi? Gente, a Alice conseguiu colocar a sandalinha no pé dela. Olha pra aí. Depois de tanto sacrifício, colocou a sandalinha. Só faltou do pé, né, Alice? Aqui, ó. Falta. Coloca, vó. Colocou. Ficou direitinho, ó. Ficou direitinho no pezinho dela. Agora vai colocar o outro. Devagarinho, tá? Pra não machucar a bebezinha. Vem devagarinho. Esse é o resultado da progressiva que eu passei no meu cabelo. Ficou lindo, maravilhoso, amei. Eu recomendo, se vocês quiserem comprar, podem comprar, que eu garanto. Maravilhosa. Tá vendo, Bruno? Eu amei. Ficou lindo, maravilhoso. Ficou soltinho. Olha, gente. Olha, gente, minha progressiva que eu passei no meu cabelo. Foi essa aqui, ó. Maravilhosa. Tá vendo? Muito boa essa progressiva aqui. Então, é isso, meus amores. Ficou assim o resultado. Excelente. Amei. Amei mesmo. Agora, gente, estamos fazendo o lanchinho da tarde. São cinco horas. Agora estamos lanchando aqui. Ah, bebê. Linda. Sim, meus amores. Aí, aproveitei. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei lá no shopping. Comprei essa cortina aqui, ó. Fui lá na Tropical. Abri uma loja nova lá na Tropical. Aí, aproveitei lá no dia que eu fui no shopping. E comprei uma cortina pra mim que eu tava precisando. Eu tenho cortina, sabe? Só que minha cortina, ela é assim, ó. Cinza. E eu não tô gostando dessa cor. Aí, tô querendo... Ó. Tô querendo colocar outra cor. Aí, eu comprei. Aproveitei e comprei essa aqui. Ela é uma bege quase branca. Ela é uma bege quase branca. Eu vou abrir aqui pra vocês, pra vocês verem. Pera aí, meus amores. Show. Pronto. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é bem bonita. Ela é voal. Cortina. É, cortina, cortina voal. Ela não tem blackout, não. Ela só tem um tecido por dentro e esse voal. Entendeu? E ela tem quantos metros? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela contém uma cortina voal. Santorini. Ela tem três metros. E a cor dela é bege. Tá vendo? Ela é de três metros. É. E é isso. Aí, comprei, né? Que eu já tava querendo comprar faz tempo essa cortina. Aí, comprei essa cortina. E o valor dela, meus amores. Deixa eu ver quanto foi essa cortina aqui. Onde é que tá aqui o... A nota dela, sim. Pera aí, que caiu aqui. Pronto. O valor dela foi... Duzentos e quarenta e nove. Foi duzentos e quarenta e nove. Tá vendo aqui? Duzentos e quarenta e nove, noventa e nove. Duzentos e cinquenta, né? Essa cortina aqui foi duzentos e cinquenta. Aí, eu entrei lá na Prata Rara pra olhar algumas coisas. Aí, quando eu cheguei lá, eu tava precisando de um solitáriozinho. Aproveitei e comprei esse anel aqui, solitário. Tá vendo? Ela é bem bonitinha. Eu já coloquei aqui no dedo. Aí, coloquei esse anel. E aproveitei também e comprei um colazinho. Que eu mostrei até no vídeo pra vocês. E... Foi isso. Ó. O colar... Deixa eu ver quanto foi aqui o colar. O colar... Foi cento e trinta e nove e cinquenta. Foi cento e trinta e nove e cinquenta. O colar, tá vendo? E o anel foi oitenta e nove e cinquenta. Mas, o anel saiu por setenta e um e sessenta. Que teve o desconto. E o colar... Saiu por cento e onze e sessenta. Porque também teve o desconto. Aí, o desconto foi de quarenta e cinco e oitenta. Quarenta e cinco e oitenta. Aí, ficou por cento e oitenta e três. Os dois. O anelzinho e o colar. Eu gostei. Então, é isso, meus amores. Foi isso aqui que eu comprei. Não foi muita coisa, não. Foi isso aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Minha sobrinha veio pra aqui. Arrumou meu cabelo. E ficou... E... Trouxe a bebezinha dela também. E é isso. Gente, o colar é isso aqui, ó. Essa palavrinha aqui. E fé. Que nós estamos precisando, né? Ter muita fé. Que o tempo tá cada dia mais difícil. Então, a gente tem que ter fé mesmo. E confiar no Senhor que tudo vai dar certo. Então, eu colar isso aqui. Tá vendo? É isso, meus amores. E o anelzinho. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Arrumando meu cabelo. Minha sobrinha foi aqui. Foi uma tarde maravilhosa. Gostei muito. Muito mesmo. E... Tô meio agripada, gente. Tô meio agripada aqui. Por isso que eu tô assim. Com essa voz assim. Tá vendo? A progressiva muito boa. Gostei muito da progressiva dela. E foi uma tarde maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Ative o sininho. Se inscreva no canal, tá bom? Meus amores. Tchau. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Tchau. Beijo.